Toda mãe e pai enfrentam todos os dias o dilema de fazer o bebê parar de chorar. O choro é a forma que os pequenos encontram de mostrar que precisam de uma solução para o que sentem ou até mesmo para receber maior atenção dos pais. Um estudo recente publicado pela revista Courage Biology apontou que a melhor forma de acalmar o seu filho ou filha para dormir é fazer uma caminhada curta e logo depois sentar por 5 a 8 minutos abraçando a criança e só depois colocá-la no berço. A técnica é importante porque, segundo os pesquisadores, é uma forma de acalmar os batimentos cardíacos do bebê e também está relacionado ao tempo que uma pessoa leva para entrar em um sono profundo. O estudo também indica que o contato materno é importante, mas ele por si só não resolve o problema. O movimento tem papel fundamental na hora de colocar o bebê para dormir. O ideal é que você pegue o bebezinho no colo e ande um pouquinho para lá ou para cá ou então dê um sacolejinho nele. Tudo muito simples, tudo muito calmo e tudo muito pouco intenso. Evitar ficar chacoalhando o bebê para não ter aquela síndrome do bebê sacudido que pode dar até probleminha cerebral na criança. E tentar, da melhor forma possível, entender o seu bebê, inclusive entendendo as intensidades do choro dele. Com o tempo você vai perceber que tem chorinho que é de fome, tem chorinho que é de dor, tem chorinho que é de sono. E presta atenção nas dicas que ele te dá. Se tiver abrindo a boquinha, coçando o olhinho e chorando, na maioria das vezes ele está com sono e não consegue dormir. Se tiver chupando a mãozinha com muita intensidade, pode ser fome. E devagarzinho, tanto os pais quanto as crianças vão conseguindo entrar num consenso e vão conseguindo acalmar e vai ficar mais tranquila essa fase de bebezinho recém-nascido. Como uma boa mãe, Flor já entendeu o que dá certo na hora de colocar o Luca para dormir. Esse aqui é o Luca, ele tem nove meses. E desde que ele nasceu, que a gente faz rotina de sono com ele. A gente dá um banho bem quentinho, pertinho da hora dele ir dormir. Colocamos uma luz ambiente azul que ajuda para que ele tenha uma boa noite de sono. Fazemos também o culto com ele, a história da Bíblia, depois a oração. E eu costumo colocar também uma musiquinha, uma musiquinha, uma musiquinha relaxante. Então, o som da chuva, né, Luca? Dou o brinquedinho dele e ali ele já sabe, é o momento dele ir dormir. Depois de saber de tudo isso, é só você procurar a melhor posição para o seu bebê no berço e ajudar seu filhote a ter bons momentos de descanso.